Zolol já há um tempinho. Estanozolol, oral ou injetável? Então, eu não gosto do injetável por ser acoso e por já ter drenado o abscesso de vários atletas. Então droga acosa, pra que ser bactéria é muito mais fácil. E aí é um saco. Você deve conhecer um monte de atleta que faltando uma, duas semanas pra competir, o cara teve um abscesso por causa de estano e o cara não subiu. Eu tava preparando um atleta muitos anos atrás, cara, e ele teve um abscesso no glúteo e chegou lá em casa indignado, reclamando da vida, porque, poxa, ele me culpou daquilo, sabe? Ele ficou tão frustrado com o fato de ele ter tido um abscesso. Eu não tô conseguindo treinar, eu não tô conseguindo sentar, não sei o que, tá? Aí eu falei assim, peraí. Daí a Carol tava passando na cozinha assim e falou assim, vem cá, o que vocês tão falando? Ah, ele teve um abscesso, deixa eu ver. Aí ele pegou o monstro assim e falou, porra, tu veio até aqui reclamar de uma espinha na bunda, pô. Eu lembro que o cara ficou todo sem graça, depois o cara acabou ganhando o brasileiro ainda. Ficou muito engraçado, mas é, realmente. Mas, por exemplo, uso oral. Tem uma perda absurda, né? Tem. Então, legal a gente falar sobre vias de administração. A toxicidade é da droga. Não da via. Não da via. Pessoal, agora tá na moda fazer uns... Sublingual. Pio, mioro, dispersível. Custa o triplo, quinto, cinco vezes mais, o paciente se fode. E é só pra farmácia e pro médico ganhar dinheiro. Tá, então, resumindo. O estanozolol, a toxicidade independe da via. Então, oral é injetável, a toxicidade é a mesma. É a mesma. Então, qual que é a diferença? Realmente, você tem uma perda de dose quando é oral. Quando é sublingual, você tem uma perda menor de dose. E uma absorção mais rápida. Mas a toxicidade... Uma absorção limitada também, né? Muito limitada. É. Então... E... Supositório? Daí depende da altura que o cara põe. É verdade? Se o cara quiser, por exemplo, vai... Ah, eu não quero aplicar o estanozolol. Não quero botar... Não quero engolir por causa do meu estômago azuado. E sublingual também é muito pouco. O cara vai lá e... Funciona. Coloca na testa, vai arrastando. Primeiro edifício que ele encontrar, ele bota. Funciona. Funciona ou não funciona? Funciona. E é melhor do que pela língua, não é? É. Olha aí, galera. Agora vocês estão no dilema, hein? Agora eu coloquei todo mundo no dilema. Mas... Assim... Cara... Eu... Eu prefiro o oral. Eu acho bem mais seguro. Até porque o oral você vai mandar fazer numa farmácia de manipulação no Brasil com receita médica e você sabe o que tem dentro. Sim. Não... O injetável já vai vir do submundo e você não sabe o que vem. Como a gente faz esse cálculo? Por exemplo, o cara toma cento... Não faz cálculo. Porque não tem... Não tem artigo que mostra exatamente qual é a perda. Entendeu? Então, assim... Por exemplo, vai. O cara toma cento e cinquenta miligramas de estanozolol por semana. Cento e cinquenta miligramas. Vai. Três shots de cinquenta miligramas. Se ele for mudar pra oral, vai tomar cinquenta miligramas por dia? Mais ou menos? Tipo isso. É. É um chute, né? Chute. Uma aproximação. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma